As correntes que nos prendem nesse lugar Bem perto de você É onde eu quero estar Até o fim Eu sabia que você vinha me procurar Ladra, safada Não, eu ia mesmo te devolver a certidão A original, né? Porque as cópias estão bem guardadas O que você quer então? Ué, você já sabe, tá cansada de saber que você se afaste do Júnior Só isso Você por acaso me viu conversando com o Júnior Depois que me fez essa chantagem ridícula? Por acaso eu não tô cumprindo o nosso trato, sua louca? Você pode estar até cumprindo, bonitinho Mas antes era sua palavra contra a minha E agora com essa certidão do Gabriel Eu posso provar que você mesmo, a mãe dele Tá paranoica Eu já me afastei do Júnior O Gabriel tá sofrendo porque eu forcei o afastamento dele também E aí? Você ainda não tá satisfeita? Não, não Eu só vou ficar satisfeita Satisfeita mesmo quando você e o Júnior não olharem mais um na cara do outro Ah é? Então você me diz como? Que daqui a pouco você vai mandar eu me mudar da atenção também Ah, eu só não sei Se vira, dá teu jeito Mas o meu homem você não vai roubar Você é uma marginal mesmo, né Thelma? Não é à toa que frequenta esse chiqueiro Você pode falar o que você quiser Mas faz o que eu tô mandando Que aí teu filhinho não sofre Seu dia vai chegar, Thelma Tá Enquanto ele não chega Não esquece Anda na linha Porque senão o Gabriel vai saber a verdade Agora vai Vaza Show Vai embora Você por acaso me viu conversando com o Júnior Depois que me fez essa chantagem ridícula Por acaso eu não tô cumprindo o nosso trato, sua louca? Você pode tá até cumprindo, bonitinho Mas antes era a sua palavra contra a minha E agora com essa certidão do Gabriel Eu posso provar que você é mesmo a mãe dele Tá paranoica Eu já me afastei do Júnior O Gabriel tá sofrendo porque eu forcei o afastamento dele também E aí? Você ainda não tá satisfeita? Não Não Eu só vou ficar satisfeita Satisfeita mesmo quando você e o Júnior não olharem mais um na cara do outro Como eu fui ficar na mão dessa mulher, meu Deus Quem é? Foi eu, Raíssa O Júnior Me deixa em paz, Júnior Ô, Raíssa Raíssa, eu já sei que você andou chorando, hein Abre aí, Raíssa, vai A gente não é mais amigo não, poxa Saco de jeito fofoqueiro Ô, Raíssa Abre aí, vai Pronto, Júnior, fala logo Fala logo, a gente vai ficar conversando aqui em pé, encostado na porta assim? Ué, não falou que era rapidinho? Fala Você tá estranha, hein O que é que tá acontecendo aí? Tá acontecendo nada, não É lá, tu conhece Quando tu fala assim que tá rolando um monte de coisa na tua cabeça Fala aí, Raíssa O que tá acontecendo é que eu tô com sono, tô cansada, quero dormir Só isso E chegou chorando na pensão, por quê? Coisa minha, Júnior Ai, isso, que isso A gente nunca teve segredo um pro outro, poxa Vai embora? Não, enquanto você não se abrir comigo O que você quer, Júnior? Você quer acordar o Gabriel? Já não te disse que é coisa minha? Será que não tem nem mais o direito de ficar quieta no meu canto? Calma, Raíssa, calma também Não precisa se empombar desse jeito aí Não, preciso sim Agora me deixa, tá? Eu vou... Vou dormir, que amanhã o meu dia começa cedo com o Gabriel Tá bom, boa noite, então Boa noite Boa noite